Você já imaginou como um ser humano poderia viver sem a importância da água na sua vida? Água para matar a sede, água para tomar banho, água para lavar a roupa, a louça. É isso mesmo que você está ouvindo. Acompanhe o drama dos moradores do bairro Monsenhor Expedito, aqui na cidade de São Paulo, Protegir. Sou moradora aqui do Monsenhor Expedito. A gente está em uma situação complicada, difícil, sem água. Mais de 15 dias sem água, o papel vem e está aqui. Eu sou mãe de cinco filhos, tenho uma senhora de idade. Isso é um descaso com a população aqui do Monsenhor Expedito. Tome providência, a gente tem que pagar, se não pagar, corta. Agora, água para a população do Monsenhor Expedito, vocês não vão, não. Isso é difícil. A pessoa ter cinco filhos para dar banho, crianças que precisam dessa pandemia. Meu nome é Andres, eu sou aqui de São Paulo, Protegir, moro no bairro Monsenhor Expedito. Estamos sofrendo aqui sem água. O mês passado veio só uma vez, esse mês não vem água, nem um pouco, na torneira. Já foi colocado na promotoria, já procuramos caer, eles disseram que uma bomba está quebrada. E essa bomba é essa que a gente fica aqui sem água. A gente tomou aqui, o Deus dará. A gente tomou aqui, 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 a gente tomou aqui Obrigado.